Música Servidores da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais irão se reunir no dia 20 de fevereiro para discutir diversos assuntos relacionados ao trabalho e a importância dos gestores, técnicos e analistas. Dentre as pautas que serão discutidas nessa Assembleia Geral Conjunta, está a derrubada do veto do Governador do Estado, que ao final de 2017, devido a influências corporativistas, não aprovou a correção de injustiças com essas carreiras. O projeto de lei em questão foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e a discussão dos deputados estaduais para manter ou não a decisão do Governador será realizada até março. Esse momento crucial das nossas carreiras, tanto as carreiras do Sindicato Público quanto a nossa carreira do SimFaz Fisco, é de fundamental importância a participação de todos. Nós temos que demonstrar a união, vai ser uma demonstração muito bacana de que as carreiras estão unidas e de que nós, as carreiras unidas, nós somos fortes. Se o elefante soubesse a força que tem, ele seria dono do circo. E nós estamos os elefantes com toda a nossa força, mas não sabemos demonstrá-las. Nós vamos demonstrar agora com a participação de todos e todas na AGE do dia 20, onde nós discutiremos diversos assuntos, não só o assunto do veto, mas sim o assunto do futuro das nossas carreiras e do que nós queremos para o nosso futuro. Conto com a presença de todos e de todas. Eu queria convocar todos os técnicos e analistas, nesse momento histórico que é essa união dos dois sindicatos, do Sindicato Público e do SimFaz Fisco, para que nesta Assembleia do dia 20 de fevereiro, todos estejam presentes, tenham várias novidades, vários entendimentos que não têm que ser tirados para que nós trabalhamos conjuntamente a derrubada do veto. Sobretudo nesse momento atual de modernização da fazenda, onde nós não estamos sendo convocados e nem estamos à parte do que poderá acontecer nessa reestruturação da fazenda. Então é importante a participação de todos na Assembleia do dia 20 de fevereiro. Então logo definimos o local e estaremos divulgando. E esperamos que todos estejam presentes, porque nós precisamos da presença para demonstrar para o governo a nossa força e a nossa união.